E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui eu irei fazer um comparativo da potência do áudio do Xperia E1 do Moto G de 2013 e do Moto G de 2014 Então vamos ver aqui, eu não tenho um aparelho aqui de precisão porém irei utilizar aqui o aplicativo desse belímetro Bom, irei então começar aqui com o Xperia E1 90 decibéis Então vamos aqui com o Moto G de 2013 Também aí 90 decibéis, tá? O Moto G, a saída do áudio é aqui em cima, tá? Então tem que virar 85 E aqui basicamente 89, 90 decibéis, tá? Então pessoal, basicamente ambos Se competem, tá? Na mesma potência aí Vou pegar esse extra aqui, ó Pra comparar aqui pra vocês verem Então pessoal, é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo Cliquem em gostei E valeu!